Rádio Portal da Luz O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 11 Amar o próximo como a si mesmo Itens de 5 a 7 Dai a César o que é de César Então os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si Surpreendê-lo em suas palavras Mandaram-lhe, pois, seus discípulos Com os herodianos, dizer-lhe Senhor, sabemos que sois verdadeiro E que ensinais o caminho de Deus pela verdade Sem considerar a quem quer que seja Por que não considerais a pessoa nos homens? Dizem-nos, pois, vosso conselho sobre isto É-nos permitido pagar o tributo a César ou não pagá-lo? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo E tendo eles lhe apresentado uma moeda Jesus lhes disse De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram-lhe Então Jesus lhes respondeu Dai, pois, a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Tendo ouvido falar dessa maneira Admiravam-se de sua resposta E deixando-o retiraram-se São Mateus, capítulo 22, versos de 15 a 22 São Marcos, capítulo 12, versos de 13 a 17 A questão proposta a Jesus Era motivada pela circunstância de que Os judeus, tendo horror ao tributo Que lhes era imposto pelos romanos Dela fizeram uma questão religiosa Um partido numeroso Se formara para repelir o imposto O pagamento do tributo Era, pois, para eles Uma questão irritante e atual Sem a qual a pergunta feita a Jesus É-nos permitido pagar ou não pagá-lo O tributo a César Não teria nenhum sentido Essa questão era uma armadilha Porque, de acordo com a sua resposta Esperavam excitar contra ele Seja a autoridade romana Ou os judeus decidentes Mas Jesus, conhecendo a sua malícia Evita a dificuldade Dando-lhes uma lição de justiça Dizendo-lhes para restituírem A cada um o que lhe era devido Esta máxima Daia César o que é de César Não deve ser entendida De uma forma restritiva e absoluta Como todos os ensinamentos de Jesus É um princípio geral Resumido sob uma forma prática e usual E deduzida de uma circunstância particular Esse princípio é uma consequência daquele Que manda agir para com os outros Como que queririas que os outros agissem para conosco Ele condena todo prejuízo material e moral Acarretado a outrem Toda violação dos seus interesses Prescreve o respeito dos direitos de cada um Como cada um deseja que se respeite os seus Estende-se ao cumprimento dos deveres Contraídos para com a família A sociedade A autoridade Assim como para com os indivíduos César e Deus Você tem qualidades É honesto E é humilde Não prejudica E ajuda Respeita E ama Não ofende E perdoa Trabalha E é generoso Não inveja E é solidário Acolhe os seus O próximo Não despreza E auxilia É digno E cultiva o bem Não agride E tolera O caminho da virtude Segundo Jesus É acatar as leis humanas Sem esquecer o código divino Contudo Há muita gente correta Que está de acordo com César Mas ainda desconhece O compromisso com Deus Rádio Portal da Luz 24 horas no ar Divulgando o amor A alegria E a emoção O que é 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 Obrigado.